Sejam muito bem-vindos ao F5, a sua atualização semanal. Aqui no programa a gente adora prever como serão as tecnologias no futuro, não é mesmo? Mas as tendências tecnológicas mudam de tempos em tempos. Algumas inovações prometem ser revolucionárias, mas nem sempre dão certo como esperado. Desde produtos específicos à decepção por todo um segmento. Não é incomum ver as novidades ficando para trás no mundo da tecnologia. No episódio de hoje, a gente vai reunir exemplos de promessas que acabaram sendo deixadas de lado à medida que melhores soluções surgiram. No início da década de 2010, uma nova funcionalidade prometia revolucionar a sala de casas de todo o mundo. Oferecendo maior imersão e conteúdo saltando da tela. Você já sabe, né? As TVs 3D foram objetos de desejo por muitos. Inclusive, na época, eu queria muito ter uma em casa. A moda das três dimensões teve um grande culpado. Três quebrou. Não literalmente, na verdade. O filme de ação e ficção científica Avatar foi um campeão de bilheterias da época. Arrastando milhões de pessoas para os cinemas, curiosas pelos efeitos 3D cuidadosamente arquitetados pelo diretor. No mesmo ano, surgiu até um canal específico para conteúdos nas dimensões, o Sky 3D. A empolgação durou menos de três anos. As fabricantes perceberam a falta de interesse do público e o mau negócio que era investir no setor. Por volta de 2014, as TVs que ainda usavam a tecnologia não colocavam essa função como um dos destaques. Em 2016, uma das líderes do segmento de Smart TVs, a Samsung, não mostrou mais modelos com suporte a imagens que saltavam da tela. Em 2017, veio o último golpe. Sony e LG, que eram resistência a essa forma de conteúdo, começaram um ano sem lançamento de TVs com essa funcionalidade. Mas, afinal, o que deu errado? Para começar, o cinema 3D já se bastava. Nem mesmo ele era uma unanimidade e muita gente prefere ver os blockbusters na boa e velha telona 2D. Vários consumidores ainda sentem os efeitos do bug no cérebro, ficando até com dor de cabeça. Houveram inúmeras tentativas de popularização de conteúdos com efeito em três dimensões para televisores. Mas a funcionalidade nunca foi adotada de forma massiva e acabou não caindo no gosto do público, afastando os investimentos. O 3D foi deixado de lado para que outras tecnologias ocupassem o tempo e a verba das fabricantes. Se você for comprar uma TV nova hoje, vai ver uma série de recursos. Resolução Full HD, 2K, 4K, 5K, 8K, sistema operacional, o material da tela, a espessura do aparelho, até o uso de inteligência artificial. Mas tem uma coisa que você não vê mais, a promessa de objetos pulando da tela. Windows Vista Em novembro de 2006, a Microsoft finalizou o desenvolvimento do Windows Vista. Já fazia cinco anos que o sistema estava sem receber uma nova versão. O Windows XP, que dominava os desktops da época, tinha recebido algumas atualizações e pacotes para melhorar a segurança. Mas o sistema operacional continuava basicamente o mesmo. É por isso que o Vista gerou tantas expectativas pelos usuários. Mas depois de tantos anos sem mudanças no Windows, os computadores também acabaram parando no tempo. Muito provavelmente você usou durante muitos anos um PC com 128 ou 256 MB de RAM. Quando o Windows Vista chegou exigindo 1 GB de memória para rodar de forma minimamente decente, já sabe, né? O surto de raiva era garantido. Os desktops simplesmente não estavam preparados. A interface gráfica, ou a Arrow, exigia uma placa de vídeo muito mais robusta. Aqueles efeitos de transparência e sombras sobrecarregavam ainda mais as pobres máquinas que tinham placa de vídeo on-board, que não aguentavam o tranco. Outra diferença estava na forma como o Vista ocupava completamente a RAM do computador. Um monte de serviços eram carregados durante a inicialização, o que tornava o boot muito demorado. E o fato de muitos componentes de hardware serem antigos atrapalhou ainda mais a migração, porque eram incompatíveis com o Vista. E o resultado foi esse. Um sistema operacional extremamente pesado e lento. Como o Windows XP da própria Microsoft já era muito bom e consistente no mercado, muitos usuários acabaram não migrando para a nova versão. E outros decepcionados voltaram para o bom e velho XP. Nintendo Wii U Vamos voltar lá para 2011? Em uma famosa feira de tecnologia, a E3, o anúncio de um console que prometia revolucionar a forma de jogar videogame marcou o evento. Nascia aí o Nintendo Wii U. Infelizmente, essa divulgação não foi das melhores. Várias pessoas ficaram sem entender se o gamepad exibido no telão do evento tratava-se de parte de um novo console ou apenas um dispositivo complementar já existente no Wii. Mesmo assim, após a chegada às lojas, o Wii U conseguiu boas vendas durante as primeiras semanas pós-lançamento. Mas com o tempo, a saída do eletrônico foi caindo, até ficarem encalhados nas prateleiras. Entre as falhas de desenvolvimento, podemos citar O controle não era vendido separadamente no mercado. O Wii U é o único console lançado até hoje o qual não possuía peça de reposição caso você danificasse o seu controle principal, o gamepad. O jeito era torcer para que nada acontecesse ou desembolsar novamente R$ 1.900 na época. O gamepad não desligava. Esse era outro ponto que acabava sendo inconveniente para os players. Em alguns jogos, a tela do console exibia exatamente aquilo que era mostrado na TV. A impossibilidade de poder desligar a tela do controle causava desperdício de bateria. Outro ponto é que o Wii U sentiu falta de apoio das Third Parties, que são as produtoras de games. Apesar do anúncio inicial de vários jogos, o console ficou um período considerável sem receber grandes lançamentos. Para complementar, o preço do Wii U não era o mais convidativo. Entre os consoles existentes, a edição Basic foi anunciada no valor de R$ 299, mas contava apenas com 8 GB de memória interna e não incluía nenhum jogo. Já a versão Deluxe, que chegou com 32 GB de espaço disponível e uma cópia do título Nintendo Land, foi exibida no preço de R$ 349. Com um grande prejuízo financeiro gerado para a Nintendo, a produção do Wii U foi descontinuada em 2015. Blu-ray Conforme os conteúdos de mídia extrapolavam a capacidade dos DVDs, as empresas iniciaram uma corrida pelo novo padrão de disco de alta capacidade. O HD-DVD foi o primeiro a tentar se tornar um padrão. A mídia prometia oferecer capacidade de armazenamento de até 90 GB em discos de camada tripla. O Blu-ray, por sua vez, foi desenvolvido por um consórcio, formado pela Sony, Panasonic, Pioneer e Philips, e ganhou notoriedade quando foi adotado como padrão no console PlayStation 3. A alta capacidade de armazenamento e a possibilidade de reproduzir vídeos em alta resolução não foram o bastante para que os players de Blu-ray caíssem no gosto popular. Um dos motivos foi que o comércio varejista nunca fez questão de difundir o conceito de Blu-ray. Essa foi a razão de muita gente não ter conhecido as imagens de alta definição. Lá por 2009 e 2010, só era possível comprar um aparelho Blu-ray de uma marca confiável, em média por R$ 400. Além disso, a chegada de serviços de streaming, como Netflix e Amazon Prime, dificultou ainda mais qualquer possibilidade dos consumidores assumirem o Blu-ray, que continuou sendo padrão apenas no nicho dos consoles PS4 e Xbox One. E aí, gente? Já deu pra sentir uma nostalgia com esse episódio? Semana que vem a gente continua trazendo mais tecnologias que ficaram pro passado, e eu sei que você não vai perder. Dúvidas? Sugestões? Deixem nos comentários no nosso canal do YouTube da TVC 13.1. Deixe seu like lá também. Atualização concluída com sucesso. Espero que tenham gostado e até o próximo F5.